...ilusionista que se tornou o maior mágico do mundo. Por anos e anos, ele foi amado pelo público. Ele até fazia as crianças chorarem de alegria. Seu nome era... Lele, o ilusionista de olhos verdes. Mas, infelizmente, um dia tudo foi roubado dele por um mágico falso, um charlatão, que se chama... Dandy Ace. Com performances medíocres e aparente elegante. É isso que eu realmente não sei como se tornou o mais amado de todos os mágicos. Esmagado pela injusta realidade de seu destino emplacado. Lele, não tem escolha. Se não recorrer ao infame espelho amaldiçoado. Você tem o poder de criar um mundo totalmente novo, mas pelo preço de sua alma. É isso que é um espelho. Eu entendo, eu sou seu. Agora, vejo maior truque de mágica de todos os tempos. E assim, do nada, quando ninguém esperava. Lele apresionou o seu arco inimigo de longa data. Em um piscar de olhos, esse se foi. Preso dentro do espelho amaldiçoado. Olá, e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Racky. Galera, bem-vindos a Dandy Ace aqui no canal do Racky. É um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um roguelike, tá? Vocês vão perceber como que ele é. Ele me lembra... Caramba, como que era o nome do jogo? Puts, fugiu, fugiu, fugiu. Mas vocês vão ver. Ele é um bullet in hell roguelike, tá? Deixa eu vir nas opções aqui, galera. Porque é uma coisa que eu percebi. Vamos nas configurações. Vamos no áudio. E galera, tá em português, né? Maravilhoso. Com a narrativa em português, ficou muito legal. Eu vou aumentar um pouquinho o som. Porque ele faz muita parte aqui da imersão no jogo, tá, galera? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou aumentar mais. Aumentar mais. Vou aumentar isso aqui um pouquinho também. Perfeito. Porque faz muita parte da imersão do jogo, tá? Então, beleza. Então eu vou começar a jogatina. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona o jogo. Lembrando, galera. Se você gosta do canal, se você quer apoiar, se você quer dar uma força aí, desce aqui e deixa o like no vídeo. Porque isso faz muita diferença pra mim, tá? E se você gostar da série, se você gostar desse vídeo, deixa nos comentários pedindo por uma série que eu posso trazer mais episódios de Dandy Ace, tá? Minha habilidade nisso aqui não é das melhores, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui. Então vamos jogar. Vamos jogar no modo normal. Deixa eu... Como é que eu deleto? Deleto com ele. Beleza. Deleta aí. Joguei um pouquinho aqui só pra me familiarizar com o controle, tá, galera? E por enquanto é isso. Então vamos jogar no modo normal. Tudo bem. Etc. Estamos carregando. Vamos sair lá no salão do espelho amaldiçoado, tá, galera? É muito legal o jogo, vocês vão ver. As narrativas são muito legais, muito legais. E eu me senti jogando um pouquinho de Diablo aqui também, que me agradou. Eu não vi... Eu não vi modo... Eu não vi árvore de talento ou coisas desse tipo. Eu não sei se o jogo tem, tá? Pelo menos eu não cheguei nessa parte. Mas o jogo tem uma variedade de magia muito grande, vocês vão ver como que funciona. Então aqui, né? Cheguei aqui. Nossa, não posso acreditar no que estou vendo. Esse é um mágico lendário. Benzi, é isso? Espero que não esteja dando muito retorno aí pra vocês, cara. Você me parece familiar. Pode me dizer onde estou? Não, 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 não. Eu definitivamente não sou familiar. Tenho certeza absoluta de que nunca nos encontramos antes. Absoluta. Aquele outro cara, qual o nome dele mesmo? Um grande mágico. Sim, sim, Lelê. O exonista de olhos verdes. Acredito que ele construiu um palácio que sempre muda só pra te derrotar. Não, não. Eu não sou seu inimigo, não. Você não é... Você não está me conhecendo, não. Muito bom. Lelê? Hum. Não, não estou lembrando. Pensa mais um pouquinho, Denziens. Ele é bem famoso. Ele é bem famoso. Adoro a narrativa. Como eu saio daqui, meu amigo? Tenho sorrisos para coletar e truques para aperfeiçoar. Afinal, ou você é o as, ou você não é. Os dois maiores mágicos de todos os tempos em um duelo. Ai, eu estou muito raivado. Para sair desse lugar, você tem que derrotá-lo. Ele está aguardando você bem dentro do palácio. A sorte é que quando você caiu pelo espelho amaldiçoado, as suas cartas mágicas vieram com você. Regra do Ace número 28. Nunca saia de casa sem as suas cartas. Número 28. Você vai encontrar mais cartas ao progredir pelo palácio. Sorte a sua que eu sou o seu aliado. Aliado. Muito bom. Ok, galera. Vamos lá, tá? Então, galera. O que acontece? Essas cartas que eles falaram são magias. Eu vou pegar essa aqui, tá? Então, essa carta aqui, ela me permite fazer isso. Tá vendo? Me permite dar o dash. Eu não conseguia fazer isso antes. Essa carta aqui, ela me permite atirar. Tá vendo? E ela estaca até cinco vezes lá. Então, eu posso atirar rapidinho até cinco vezes. Depois, eu tenho que esperar dar o cooldown. E essa cartinha aqui, eu jogo um cometa. E esse cometa, ele dá bastante dano. E ele espalha aquele coraçãozinho para todo mundo. Que eu acho que dá um debuff nos inimigos, tá bom? Eventualmente, nós vamos pegando mais cartas. E essas cartas também vão melhorando, tá? Então, vocês vão ver como que funciona. Vamos atravessar para cá. Aqui já vai ter alguns inimigos para a gente testar. Nossas cartinhas, né? Beleza? Ó, caramba. Já comecei mal, galera. Já... Oh, fuck. Meu Deus. Tô muito mal. Tá. O segredo desse jogo é atacar e se movimentar, tá? Meio que isso é o que demanda... É o que você tem que fazer no jogo. Assim como todo jogo... De boletim real, né, galera? Assim como todo jogo de boletim real. Tirar isso aqui. Vamos derrubar ele. Beleza. Pronto. Ok. Só que eu levei dano aqui. Aqui não é um lugar que eu deveria levar dano, tá? Provavelmente essa run não vai durar muito. Mas tudo bem. A gente vai tentando aqui. Eu tenho um problema... Onde você comprou esse barco maravilhoso? Pera aí. Que inveja. Você tá muito bem aqui. Eu tenho um problema nesse jogo que é o seguinte, galera. Geralmente, os jogos que eu estou acostumado a fazer esquiva, tá? Os jogos que eu estou acostumado a fazer esquiva, a esquiva é no shift. E nesse jogo aqui é na barra de espaço, né? E você tem que estar apontando para o lado que você vai se esquivar, inclusive. Então isso tem me atrapalhado um pouquinho, eu confesso. Isso foi muito sem graça. Você é um mágico terrível. Deixa eu fugir desses caras. Pronto. Tentar esquivar com a barra de espaço. Beleza. Joguei um negócio. Tranquilo. Beleza. Derrubei. E ele me deu um negócio aqui de cura. Boa. Esse negócio de cura você não acha o tempo todo, tá, galera? Então você tem que tomar muito cuidado. Foi sorte aqui ter achado, na verdade. Isso aqui são os portais à la Diablo, tá? Então existem portais durante o mapa, né? Quando você está explorando o mapa. E esse portal aqui provavelmente vai ser favorável para quando eu quiser abrir aqui. E você nunca vai achar a chave. A narrativa é muito boa, galera. E tem um cuidado que eles tiveram aqui, que eu gostei demais dentro do jogo, tá? O gráfico é bonito, tá? O gráfico é cartunesco. Eu achei ele bem bonito, bem estiloso. Mas tem um cuidado que eles tiveram, que é o seguinte. Quando o narrador vai falar, eles diminuem o volume da música, diminuem os outros volumes e o narrador fala. Então eu acho que isso é um carinho dentro do jogo. Eu acho que isso é um cuidado bem legal. Ops. Ops. Oh, fuck. Consegui pegar. O que é isso? Já gravou a divisão de correntes, boa. Isso aqui é uma evolução da minha carta, tá, galera? Isso aqui. Ah, não. Isso aqui é isso. Pera. Ah, mudou. Não era essa carta que eu peguei quando eu fiz a minha run test. Eu tinha pego uma outra. Interessante. Então as cartas podem mudar. Bem legal. Bem legal. Gostei. Gostei. Achei muito bom. Deixa eu habilitar esse teleporte aqui. Aqui também eu vou precisar de uma chave, tá vendo? De espadas. Então só as três primeiras magias são ativas. Ops. Oh, caramba. Andei mal. Beleza. Ah, pulei em cima da magia. Fala sério. Fala sério. Deixa eu tirar aqui, ok? Ok, galera. Vamos continuar aqui. Ok? Beleza. Derrubamos a torre. Cara, eu tô com muito pouca vida. Essa run aqui vai terminar muito rápido. Eu tô andando muito mal nela. Mas ok. Vamos lá. Tem problema, não. O jogo é da hora, né, galera? Eu gostei demais do jogo, eu confesso. Vou atravessar pra cá. Uou. Pera aí. Eu fiquei com pouco espaço aqui. Ei. 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 Quem? Essa magia do shift aqui, ela dá muito dano. Que isso? Também mudou. Eu não tinha pego essa carta aqui também. Conjura um cone brilhante de luz, afiscando. Atordou o inimigo por 1.5 segundos. Interessantíssimo. Ah, como que eu ativo ela? Tá, isso aqui eu ativo é isso. Como que eu ativo ela? Como que eu ativo? Quero usar essa. Beleza. Pegar a carta aí, deixa aí. Legal. Beleza. Interessantíssimo. Gostei. O fato de dar stun me agrada. O problema é que eu perdi o dash, né? Tudo bem. Tá, isso aqui é um lugar pra compra de cartas e tudo mais, tá? Eu ainda não tenho dinheiro. O castelo mudou. O castelo mudou também de quando eu joguei, galera. O caminho que eu fiz pra vir aqui foi diferente. Eu usei barra de espaço pra tentar correr do bicho. Ok. Se eu segurar, então, o negócio vai mais rápido. Interessante. Vamos saber. Ai. Então, filha. Beleza. Opa. Cura. Interessante. O que é pra mim isso, hein, rapaz? Tá na sua, hein? Vamos passar aqui em cima do teleporte. Beleza. Será que aqui é um chefe? Cara de chefe, né? Vamos ver se você consegue sobreviver. É difícil. Uau. Galera, o segredo é se movimentar. Sempre é. Sempre é. Não tem jeito. Uou. Pera aí, gente. Tá zoando. Ai. Filho da mãe. Uou. Alguém tá aparecendo cansado. Não tá legal. Cara, que cena é difícil. Uau. Levei mais... Ai, eu vou morrer. Nossa senhora. Ok. Oh, não. Sai daqui. Ok. Conseguimos derrubar, mas não foi das melhores, né? Esse teleporte para frente. Pega aí. Mas eu não acho que eu vou usar, não. Opa, cupcake aqui. Boa. Um pouquinho de PV. Beleza. Sala difícil aquela ali, hein, galera? Apertar aqui. Tranquilo. Posso viajar? O que é isso? Salão de banquetes. Eu posso ir para o próximo... Pois é. Então vamos, né? Como você consegue ser tão deslumbrante e encantado? Quer dizer, tão previsível e sem originalidade. Ah, muito bom, muito bom. Ah, se eu ficar clicando aqui, aparecem outras dicas interessantes. Vamos saber. Ah, tranquilo. Vamos... Essa área aqui eu nunca joguei, tá, galera? Não mancha. Ah, Mr. Ace, finalmente eu te achei. Jolly, Jolly, você tá bem? Ah, Mr. Ace. O dia que eu me machucar caindo para o espelho amaldiçoado, é o dia que eu não vou fazer o nosso show acontecer. E isso é nunca, se você não entendeu. Obrigado, Jolly, Jolly. Eu não sei o que seria dos meus shows sem você. Você tá muito atrasado, senhor. Enquanto você tava passeando por aí, eu aproveitei para pesquisar sobre o palácio. Ok. Minha querida, um mágico nunca tá atrasado. Eu demorei nada além do que é estritamente necessário. Faz sentido. Pra ser deslumbrante e magnífico, eu sei, é isso. Perfeito. O seu poder de observação é imensurável. Ok. Sem surpresa aí, não é mesmo? Então, me escuta. Quando você derrota inimigos, alguns podem deixar para trás fragmentos do espelho amaldiçoado. Ok. Essas coisinhas que eu venho coletando são fragmentos do espelho? Eu devia estar usando luvas mais grossas. Eu posso destravar itens bem úteis para você com esses fragmentos. Ok. Ok. E, ah, as cartas e acessórios que você achou da última vez sumiram. Os diagramas que você achou, esses você mantém. Ok. Me traga fragmentos e diagramas e eu vou recuperar suas cartas e acessórios. Deu pra entender? Então, esse é o elemento roguelike do jogo, galera. Tá? Isso aqui é o elemento roguelike do jogo. Desbloqueei a porção de chá que pode ser usada a qualquer momento. Porção de chá, coro, 375. E eu preciso de nove cartas. Vamos fazer uma aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto. Desbloqueou. E agora eu posso desbloquear a casa, a carta rosa aleatória, cartas recicláveis, fogos de artifício, enfim, outras coisas aqui, né? Carta rosa gasta mais, isso aqui gasta um pouquinho menos, prisão de correntes. Então a gente tem que ir desbloqueando com esses fragmentos, tá? Ok. É, bom saber. Ah, coletor do seu PV. Então cura aí, que é nóis. Beleza. Ah, e aí? Meu Deus, Mr. Ace. Por um momento achei que nunca mais ia te ver. Já cheguei no palco algum momento mais tarde do que bem na hora do espetáculo, Jenny Jenny? Você nunca nos desaponta, Mr. Ace. Você viu a barraca maravilhosa que minha irmã fez pra mim? Caramba! Como é que a Johnny Jolly achou tempo pra montar isso? Pois é, ela é tão habilidosa. Quando eu finalmente parei de chorar, a tenda já estava totalmente de pé. Ok. Tô feliz de ver que vocês estão bem nesse lugar tão esquisito. Beleza. Ah, obrigada, gente. Você é o maior mágico de todos os tempos. Não importa o que aquele homem malvado de olhos verdes disse. Hum. Então, e o que é que tem de legal nessa sua barraca? Eu posso usar essa tenda para guardar os seus acessórios. É só falar comigo e eu te ajudo a equipar os que você quiser. Ok. Formidável. Eu quero equipar todos. Hum. Não tem como. Dá pra você equipar um ou dois de uma vez. Às vezes, três. Ok. Ué, mas só isso? Eu tenho tantos acessórios? Não sei o porquê, Mr. Ace. Pode ser a mágica que construiu esse lugar? Pode ser uma decisão de design? Não tenho certeza. Decisão de design. Muito bom. Ok. É, eu tenho que comprar isso aqui, é isso. Após dez segundos sem sofrer dano, as cartas principais de Ace causam oitenta mais de dano. O dano aumenta conforme o Ace progrede pelo palácio. Isso aqui é bom, hein? Só isso que eu poderia... Peraí que eu não li as outras. Eu só cliquei. Oh, não! Pera. Como é que tira? Ah! Como você deixa o seu uniforme sempre tão pinto e arrumado? Soco inglês dá cinco e cinquenta e três a mais de dano. Deveria ter pego isso aqui por dez segundos. Isso aqui era bem melhor. E tem o suco do protagonista. Que após de jantar o inimigo, as cartas principais de Ace causam oitenta mais de dano por cinco segundos. O dano aumenta conforme o Ace progrede no palácio. Isso aqui também é maravilhoso. Porque em todo momento você tá enfrentando vários monstros. Quinze por cento a menos de dano. Cara, tem um monte de acessório aqui que vale a pena. Ah, como é que eu desequipo? Como é que eu desequipo? Eu quero tirar. Não tem como, né? Ah, eu tenho que gastar cem. Beleza. Retornei os acessórios. Gastei cem. Uou! Agora pra retornar é cinco mil. Tá zoando. Tá. Tênis de coelho. Após cinco segundos sem sofrer danos. Velocidade de Ace aumenta. Esse ganha uma nova posição de chá no mapa. A posição de chá cura um trinta por cento. Isso aqui é interessante. Quinze por cento a menos de dano no ataque à distância. Golpo mortal. Isso permanece com um PV. Ok. Conjurador. Isso sofre 500% a menos de dano. Ok. Eu acho que esse aqui é o melhor. Soco do protagonista. Porque a gente derrota inimigos o tempo todo. Então eu acho que isso aqui é o melhor. Deixa isso aqui então. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários. Eu posso trazer mais D&Ds. Em particular, eu adorei o jogo. Eu acho que o jogo é muito legal. O jogo é bem divertido. O jogo tem um design muito interessante. Tem uma interface muito boa. O som do jogo é muito bom. Enfim, tudo me agradou no jogo. De verdade, tá galera? Não é um jogo de estratégia. Mas é um roguelike. É um roguelike com design muito bem feito. Eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se quiser mais episódios, deixa nos comentários aqui embaixo. Que eu vou trazer mais conteúdo pra vocês. D&Ds. Tudo bem? Isso foi D&Ds pra vocês. Mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Waka. E até mais. Tchau, tchau.